Gente, vocês assumiram o controle. Faz a sua parte, deixa a sorte agir. Faz o seu trabalhinho. Bipolar Show está no ar. No programa de hoje, Fabiola Nascimento. E no número musical, Gustavo Benjão. Não perde tempo pensando loucura. Bipolar Show, pra você que não vê problema algum em fazer nexo casual. Meu Deus, eu tô ficando careca. Música Michel, chega um pouquinho. Tudo bem? Oi, prazer. Ué, Fabiola Nascimento, Julia Ek. Vocês estão trabalhando hoje pela primeira vez. Oi, tudo bem? Fabiola, esse é o Marcelo Maia, produtor do programa. Fabiola Nascimento. Oi. A estrela do programa de hoje. Não, porque às vezes você tem uma liberdade, tipo, eu acho que o palco, sei lá, te dá uma liberdade de... Você vai poder fazer o que você quiser. Tipo isso, por exemplo. Ter um orgasmo, tipo... Uma troca de microfone. Querida, que bom que você está aqui. Que bom, digo eu. Você é incrível, eu te adoro. Eu que te amo. Mentira! Juro! Claro que sim, você sabe. Eu sei. A gente conversou agora há pouco sobre isso. Foi? Sobre o amor. Da gente. Como a gente se encontrou. Na Caixa Econômica Federal. Poxa, como assim? Unindo corações. Vamos morrer? Um beijo mal. Será de tal para o meu coração. Obrigado, querida. Então... O primeiro personagem que eu fiz na vida... Foi um rato. E como era? Vocês! Assim sucumbirá a Deus. Vamos? Quais são suas últimas palavras? Paralelipipedo. ab facilemente... Mais para que não? Agora ele fizesse eu não somente... ... 你有 menos algo que anda. Acirou a todos. Loveão! Vamos lá. Conversamos aqui pela última vez com a atriz Fabiola Nascimento. Muito obrigado. Boa noite. Eu achei gostoso. Um salgadinho meio doce. Adoro gosto de salgado. É, meio salgado, meio doce. É muito estranho. Eu gosto. Gosto de salgado? Jamais, mas não veneno. Essa cadeira é engraçada. Por quê? Porque assim parece que eu fico... Está desconfortável? Não, é que assim... Ou você tem que ficar assim na... Ou você fica... Não está bom? Não, assim é bom. A imagem, né? O que a gente pensa que a gente é? O que o outro está vendo? Qual a sua impressão sobre mim? A minha sobre você? Não, a minha é que você é maravilhosa, soltíssima, e as pessoas estão vendo isso. Será? Seja recíproca, por favor. Fico bem confortável. Você pode fazer, tipo... Sou elegante. Ou, tipo... Está aí, tio! Está aí! Eu nunca fui em Curitiba. Poxa... Na minha vida. Nunca, né? Passei. Cara, eu já fui no Egito. Os ambientes não são ao ar livre. As pessoas não estão acostumadas a ficarem na rua. Então, todo mundo se reúne muito. As pessoas se reúnem nas casas e passam a noite inteira inventando canções. Você lembra de alguma que você inventou naquela época? Já criei muita peça de teatro. Tais como? Linguiça no Campo. Oh, um clássico! Ah, um clássico! Shakespeare, assim, remoendo. Quando a gente fez Linguiça no Campo, é verdade, essa peça foi uma loucura. O clássico e morredouro? É, a peça era como se fosse uma arquibancada, assim, de escola de samba. Era um desfile. Nós temos quase praticamente Linguiça do Campo aqui. É possível fazer com essas peças? São atores todos? São atores todos? Eu fazia uma entrevistadora bêbada que entrava na plateia e dava um... tipo, um xilique louco. A filha parava na frente da mãe e falava Mãe, eu já fiz sexo. Aí entrava uma britadeira... Mãe, eu tô morada. Eu fiz sexo e nem todas as pessoas eram do mesmo sexo, do sexo oposto. Mãe, tua boca é linda. Aí dava um blackout, voltava, estavam se beijando na boca enlouquecidamente. E eu perguntei pro diretor. Ai, não sei. Essa personagem é muito... Não sei. Será que as pessoas vão gostar? Eu falei assim, mas as pessoas precisam gostar? Tipo, não. Você tá feliz fazendo isso? Acho que a gente tem que mostrar isso. Acho válido. Ah, beleza. Então, vambora. Eu fiz e nunca me critiquei, entendeu? Saudando o infinito em movimento. Ah, mas não tem silêncio, não existe, né? Existe? Não existe. Mesmo que você tape aqui, ó. Você vai citar os teus órgãos internos. Viu? Eu escutei o meu osso. O osso do dedo fazendo movimento. Respira. O quê? Respira. Eu sou verde. Eu não tenho cor. Bom dia. Bom dia pra você. Bom dia pra você. Ah, Lobo Mal, você é muito fofinho. Eu sempre quis alguém pra amar muito, mas... Eu não tenho ninguém. Oh, que lindo! Ai, perdão. Não precisa pedir perdão. Eu quero. Me perdoa. Perdoa sempre. Me perdoa, por favor. Perdoa não tão grandioso, né? Desculpa. Desculpa, te perdoa de tudo. Ah, querido. Bom, depois da linguiça do campo, o que aconteceu? Pra onde você pode ir depois que você faz uma linguiça do campo que termina daquele jeito? Ué, você vai fazer, sei lá, cinderela. Cinderela! 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 A cinderela vai pro baile. Cinderela vai pro baile. A cinderela vai pro baile. Ano que vem eu vou fazer 20 anos de carreira, assim... Ininterruptos. Você começou com menos 15? Não, eu comecei com 17. Eu tenho 36. Eu comecei fazendo bicho, depois eu virei boneca, depois eu virei gente. Comecei fazendo teatro pra criança, fiz teatro pra criança durante muitos anos. E é o melhor lugar, né? Porque você tá ali... Eu nunca fiz teatro pra criança. Nunca. É incrível. Apesar de achar que todo teatro que eu fiz era meio infantil. É? É. A Ana Maria foi assassinada recentemente. Nós tivemos outras provas do acontecimento, do assassinato dela. E... E a gente fica, assim, sabe, pensando aí o que a política vai fazer, né? Como é que o mundo vai esperar, assim, receber um resultado desse? Uma pessoa que é assassinada durante o dia, afacada. É. Mano. Eles não reagem. Não, eles reagem. Eles reagem muito. Não reagem? Eles reagem errado. Reagem. Reagem errado. Fazem barulho. Não, desculpa. Eu fiquei super castrador. Não é. Porque a gente tá aqui, em quatro dias, fazendo 13 episódios, a mil por hora. E eu mal tenho tempo de... Ele ficou bravo comigo, é? Não. Você se assiste. Tá fazendo e tá se assistindo. Ou não. Você fala, não vou me ver. Nunca. Eu tô sempre 50 a 50. Eu nunca tô, tipo... Esse negócio, essa palavra que as pessoas vão visceral, né? Da pessoa sair de cena, não sabe nem o que fez. Isso não existe pra mim, assim. Pra mim, é totalmente... Tem que andar junto, senão não seria uma profissão, eu penso. É. Que coisa, né? Às vezes que der esse break, assim, também dá uma... Dá um desespero, né? Vamos preencher, vamos preencher. Eu já fiz cena em filme que não foi editada. Que não foi pro filme. Não foi pro filme. Então, aquela cena... Uma cena que me destrocei inteira. Que eu fiz aquilo sete vezes. E aquilo não existiu pra ninguém. Existiu pra mim. E eu falei, ok, tipo... Eu sou super desapegada com essas coisas também. Tipo, não foi, não foi. Claro, claro. E eu, provavelmente, usarei em outro trabalho. Outro filme, outro sei lá o quê. Até mesmo no teatro. Porque aquela... Ficou em mim. Eu sei aquela sensação. Eu consigo buscar aquela sensação dentro de mim. Maravilhoso! É isso! Sério? Não acredito! Juro, juro. Que loucura! As pessoas não sabem quando elas falam uma coisa assim do nada. Gente! Que horror! Não é uma loucura? Muito. Mas eu não posso, por causa disso, parar num hospital, entendeu? Porque eu dei tudo de mim naquela cena. não tenho voz e machuquei o ator, entendeu? Que coisa, né? Eu nem consigo. Eu tô sempre me assistindo. Eu tô sempre comigo. Eu acho que eu sou meio contrário. Eu, se não suar, sangrar, morrer, eu acho que eu não fiz. Ai! Que triste! Ai, que droga! Que droga! Não, mas, pô... Mas aí que tá. Não tem uma receita, entendeu? Obrigado. Você pode sangrar. Pode, né? Pode! Sangra aí. Vamos sangrar. Tem uma faca? Cadê um acelerado aqui. Coração. Eu tenho tido isso direto. Sério? É, eu acho que eu tô com stage frighten. Stage frighten. Engraçado, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu comentei com alguém, alguém falou stage frighten, comecei a repetir. Stage frighten, stage frighten. Que é medo do palco. Medo do palco. Não, eu não tô com medo do palco. Não, claro que não. Eu não estarei aqui. É... Não, não pode ter. Por que que eu tô aqui? Não, tem que ter um pouquinho de medo. Tem que ter, né? Um pouco antes. É estranho esse negócio do lugar do conforto. Eu fiquei pensando, porque tem alguns artistas, principalmente quem faz humor, que uma vez que encontre esse seu lugar no palco, toda vez que ele volta ao palco, parece que o público já recebe ele desse lugar. Tanto vinde aquela frase tão repetida de comédias que a pessoa nem falou e já estão rindo. porque, né? Mas é engraçado isso, desse encontro da plateia, já tá esperando exatamente o que você representa, né? É chato pro artista, você não acha? É? Não, eu... Eu invejo um pouco. Às vezes você entra, a cara já ri, você fala, cara, mas isso aqui não é uma comédia. Isso aqui é um drama. Não tem nenhuma habilidade. Isso, isso, isso. Com faca. É. Zero habilidade. Zero. Não sei nem por onde começar, quando pega uma faca. Não comece. Oi, quase sai da minha mão assim. Não sei lhe dar. Ótimo. Deixa aí. Ah, não. Tem que pegar aqui, ó. Pra você não pegar aqui, tem que pegar aqui na faca. Obrigado. Isso é uma coisa que eu odeio. O quê, amor? Isso. O quê? Isso. Não fiz nada. Ai, nossa. Tem uma melodia aí, né? Tem uma melodia. É. Fiz nada. Fiz nada. De onde veio isso, né? Nada. Nunca case com alguém que você tem que falar nada. Nada. Fiz nada. É. O que você fez? Tudo. Não vai piorando, né? Coupa é sua? Foi. Sim. Prazer em te conhecer. Como é o seu nome? Fabiola. O meu é Michel. Prazer. Tudo meu. Ah. O quê? Bom. Muito bom. Quer jantar? Contigo tudo. Nada. Eu tava andando na via a 60 quilômetros, que era o obrigatório a 60 quilômetros. Então, eu passei, deixei o cara que tava quase batendo no carro a 200. Ele passou, e quando ele passou, ele tava com 7 horas da manhã. Ele passou com o vidro aberto e falou assim, aqui. Deu um dedo pra mim e falou que é pra você, ô vagabunda. Sete da manhã. Aí, quando ele passou, só deu tempo de eu ler no carro dele. Tava escrito, gentileza gera gentileza. Chegamos na hora do nosso maravilhoso questionário bipolar. Respostas rápidas, por favor. Geretas. Não pense. Samba ou rock? Rock. TV ou internet? Internet. Onisciência ou ignorância? Ignorância. Rio ou São Paulo? Curitiba. Zagueiro ou atacante? Gênio ou rapaziada? Rapaziada. Cantar ou a intuição? Uh, cantar. Pitadoseus. Quem? Coisa ou orca? Que? Sabão ou munheca? Sabão. Azul ou sarcófago? Azul. Crime ou labareda? Crime. Crime. Muito bem. Não, não. O mundo é um vale de lágrimas. Metade do Brasil não tem saneamento básico. Eu sei. Metade do mundo não tem nenhum dólar por dia. Não, mas se a gente for pensar assim, amor, aí não vive. Não vou, não vou viver, poxa. Mas a gente tá meio assim hoje, né? Hoje como? Lá no camarim, a gente falou daí, não sei o quê. Caiu uma coisa. Foi. Foi, não sei o quê. Fez outro barulho. Agora a gente já jogou a netinha pra lá e... Caiu o rádio dele. Nosso encontro está deixando os fantasmas à vontade. Aí. É. Hoje em dia tá uma barbárie. O ato mais corajoso é sair de casa. Entendeu? Será que a gente vai abrir uma gira? Será? Mexer com isso é perigoso. Ué, mas já tá mexido. Caiu no camarim, marquinhos aqui. É, mas o negócio pode ir. Deve? Merece? Precisa? Cara, minha criança. Eu amo minha criança. Não tem uma pessoa que... Vamos bater o tambor pra criança. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. O sino da igrejinha faz me lembra em mão Deu meia noite, o galo já cantou Eixo Caveira que é dono da gira Oi, pobre, gira que roubou e mandou Eixo Caveira que é dono da gira Oi, pobre, você vai parar? Você incorpora? Eu não, tá louco Eu achei que você ia incorporar Tem muito tempo que eu não vou no terreiro Eu não estou sabendo direito a batida Pelo menos fizemos uma homenagem Fizemos A quem? Ao trancar a rua Que isso, você é muito doido tocar esse negócio aí assim Pergunta telepática A pergunta telepática é o seguinte Você olha pro centro dessa câmera aqui E se concentra que alguém de casa vai te fazer uma pergunta E aí em seguida você pode responder sucintamente Sem dizer pra gente que foi perguntado Não, nunca Eu ia fazer uma coisa agora Faz, faz, faz Não, você vai ter que cortar Tá? 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 É o antídoto Obrigado por salvar minha vida E muito obrigado por ter aceitado o convite E estar aqui conosco I love you Prazer foi muito Conversamos aqui com a espetacular estonteante transamazônica Por que não? Fabiola Nascimento Muito obrigado pelo seu ombro Até Obrigado Gostou do meu improviso? Muito Gostou do meu improviso? Eu amo seus improvisos, cara Gostou? Muito obrigado pra você que veio aqui Muito obrigado Quase rastejando Muito obrigado Mas é isso mesmo Muito obrigado por tudo e todos Você em casa Tô te assistindo Não perca na semana que vem Bipolar Show E agora O nosso número musical catedrático Com Gustavo Benjão Até As melhores coisas da vida são para sempre Pero igual são tristes Os mais lindos recuerdos de minha infância A minha barra Jamais foram tão tristes Uma só vida é muito tempo para mim E minha gelada é triste 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 A sonrisa na cara dos filhos No parque são tão blancos E o blanco é triste E vai passar Como uma tempestade Que vai ver o passado Saia é a vida E agora Com a minha vida Veja De amor Donde ele guia o dame Triste La sal e o açúcar são iguais, são polvos blancos Triste Triste Ni a pior marca de las villas mais jodidas é tão triste O amargo de las villas e uns lábios é tão amado triste Por la calle Miro a minha cidade Atrapado no tempo Desde o dia em que me perdiste Repito o dia Sentindo em mim com essa salzante Triste 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 A CIDADE NO BRASIL Agora vamos fazer um ping pong aqui Ok Um pássaro Meu pai Um país Brasil Um canal Esse Um botão Inscreva-se Muito obrigado pela sua presença no nosso programa E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil Clica Clica, 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 clica Clica, clica, clica